Olá pessoal, aqui é o Virgílio. E na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao que a gente construiu até então. Vamos fazer uma animação um pouco mais complexa do que aquele exemplo da aula anterior, em que o Luxo vai fazer uma interação com a bola. A gente já fez o ligue da bola, eu vou demonstrar novamente aqui como a gente importa essa bola, caso vocês não se lembrem. E nesse vídeo também vou fazer algumas pausas, porque o processo ele é bastante repetitivo, então eu vou demonstrar o princípio e vou pular para a etapa posterior, certo? Outra coisa é que o meu vizinho está fazendo reforma e esse é um dos vários problemas do ensino remoto emergencial, né? Que a gente tenta fazer as coisas da melhor forma possível, mas ocorre imprevisto. Eu vou fazer uma edição do áudio também, espero que eu consiga reduzir os ruídos a ponto de não fazer com que o processo seja muito distrativo para vocês. Pois bem, para isso a gente vai retomar aquele slide que eu havia mostrado em alguns vídeos anteriores, em que a gente precisa fazer um planejamento da nossa cena, ou seja, antes da gente começar a animar, a gente pressupõe que outros estágios do processo de animação já correram, como roteiro, storyboard, a produção do animático, e só uma vez que a gente vai ter esse momento do planejamento é que a gente vai efetivamente começar a animar. E então a primeira parte é solicitar que vocês façam esse planejamento da cena, sabendo agora que além do luxo, vocês terão a bolinha do luxo para que ele faça a interação. Eu fiz um planejamento simples aqui, ele salvei aqui na pasta animática, vocês podem fazer no programa que vocês julgarem melhor, eu usei o próprio Blender com o Grease Pencil, mas eu tenho aqui esse vídeo simples em que a bolinha chega do canto esquerdo da tela, o luxo interage com ela e pula sobre a bolinha, fazendo um amassar e esticar, que faz com que a bolinha saia rápido para o outro canto da cena e finaliza com um movimento de câmera. Então a gente vai ver como fazer esse processo aqui. Voltando lá para o Blender, então eu vou fechar isso aqui e vamos para o Blender. Caso vocês ainda não tenham a bolinha importada aqui, eu vou inclusive excluí-la, a gente pode trazê-la da seguinte forma. Lembrando lá no nosso arquivo da bola, os elementos que são os empties e o let's, eles devem ser movidos via M para uma collection separada e os elementos que serão importados para a cena do luxo, que são a malha da bolinha e a armature, essas devem fazer parte de uma collection separada. Então a gente seleciona os dois objetos, pressiona M e move para uma nova collection ou para a collection com o nome que vocês já definiram, como bola, por exemplo. Ao salvar, a gente entra na nossa cena do luxo e podemos fazer a importação. Essa importação, ela vai ser feita aqui para onde estiver o cursor 3D. Então eu posso colocar meu cursor 3D aqui, eu pressionando Alt e clicando com o botão direito. e agora a gente vai lá no menu File, Link, eu vou fazer uma referência àquela biblioteca e que ao selecionar o arquivo da bola, eu navego dentro desse arquivo para Collections e vou selecionar a collection da bola. e agora essa bola vai ser trazida aqui para onde estava o nosso cursor 3D. Nós precisamos agora fazer só mais uma coisa que é tornar essa armature animável e a gente faz isso vindo aqui no menu Object, Relations e Make Proxy. Ao fazer isso, o Blender vai perguntar para a gente qual dos objetos deve ser destravado para modificação. Então a gente seleciona a armature e isso é porque os objetos referenciados não podem ser editados aqui. Não tem o Edit Mode, por exemplo, olha só, ele me dá um erro se eu tento entrar no Edit Mode dessa malha ou mesmo a bolinha, ela não tem um modo de edição. Isso é para que a gente possa apenas animar esse objeto e fazer as alterações lá no arquivo original da biblioteca. Então, agora eu já tenho mais ou menos a minha cena definida aqui. Eu vou tornar a minha câmera visível e vou olhar pela vista da câmera, porque agora eu vou importar aquele vídeo que nós temos lá como animático, como nossa referência. E no Blender, tanto referências como inclusive texturas, a gente pode carregar não apenas uma imagem como textura, mas a gente pode carregar um vídeo como textura da mesma forma. É o mesmo caminho. O Blender interpreta imagem e vídeo como a mesma coisa. E vídeo passa a ser uma imagem com frames. Então, aqui eu selecionei a minha câmera e se a gente vier na aba Object Data, a gente consegue ver aqui embaixo a opção Background Images. Eu vou ligar essa propriedade e eu vou clicar aqui em adicionar nova imagem. Quando eu faço isso, o Blender me pede aqui para escolher se eu vou usar uma imagem ou um movie clip. Isso aqui é uma terminologia interna do Blender. Então, a gente vai importar uma imagem mesmo. O movie clip é uma outra coisa que a gente usa, por exemplo, para fazer máscaras ou para fazer motion tracking. O movie clip tem essa terminologia para esse tipo de função dentro do Blender. Então, a gente vai manter aqui como imagem e vou clicar em abrir. Vou navegar até a minha pasta e ao selecionar o vídeo, eu posso agora... Olha só, vocês podem perceber que o Blender vai identificar aqui que tem frames e ele vai escolher apenas um. Se a gente clicar aqui nesse botão, ele vai recalcular e tentar ler o arquivo para identificar quantos frames ele possui. Quando eu clico, ele já me diz que ele tinha 200 frames. Então, está certo. Auto refresh, isso aqui é uma boa. A gente já mantém ele ligado, porque isso aqui vai atualizar o filme à medida que a gente passa na linha do tempo. E a gente tem as opções aqui de deixar a referência atrás dos meus objetos. Ou seja, ele está visível aqui, mas como nós temos vários objetos na cena, ele está sendo visto lá atrás ou aqui na frente. E a opacidade disso. Se eu pressionar espaço para dar play, a gente tem aqui então o vídeo tocando e a gente pode usar isso aqui agora como referência para a nossa animação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tendo essa imagem de referência, eu vou ajustar as opacidades. A gente pode também fazer outras coisas como inverter o arquivo nos eixos X, no eixo Y, girar ou redimensionar isso aqui. Então, a gente tem algumas propriedades que podem ser feitas aqui, eu vou manter o padrão. E eu vou tentar agora reposicionar essa câmera para que ela fique próxima da minha referência. Então, se eu pressionar G com a câmera selecionada, eu consigo mover ela e ver os resultados. Então, para que o luxo fique um pouquinho menor e mais embaixo, eu vou pressionar G e Z, que eu vou baixar minha câmera. Vou pressionar R e X, que daqui isso vai me permitir girar essa câmera no eixo X. E vou pressionar G e Y, que vai me permitir, inclusive se eu segurar com Shift, afastar um pouquinho essa imagem, essa câmera. Então, eu posso fazer esses testes, R no eixo Z, por exemplo, até eu chegar aqui num resultado próximo. Eu posso também vir aqui em View e travar a câmera para minha vista, que eu posso então usar aqueles atalhos comuns de movimentação na cena. Então, com o botão do meio para girar, CTRL para fazer zoom out e SHIFT para fazer o movimento de pano. Então, em algum momento eu vou me dar por satisfeito, aqui com a minha referência. E agora, eu vou desligar essa opção de travar a câmera para que eu possa navegar novamente, sem erros. E vou iniciar a minha cena, voltando aqui para o frame número 1. E vou trazer o bone root da bolinha lá para fora do quadro. Então, G e X, eu trago ela para cá. Vou salvar posição. E vou mudar essa janela aqui. Ela vai ser um Dope Sheet, mas eu vou escolher a visualização de Dope Sheet mesmo. Estável como Grease Pencil. Então, nós temos já a possibilidade de começar a animar. Outra coisa é que a minha cena final, ela vai ter 200 frames. Então, eu já defino isso aqui. Então, eu já tenho a mesma duração no animático e a da minha cena. Eu posso, inclusive, já fazer a animação da minha câmera para que tenha algo, um movimento semelhante aqui ao animático. Então, antes de animar a câmera, inclusive, eu vou definir a rotação e posição para essa câmera. E eu vou chegar aqui no momento em que ela vai começar a se mover. Eu vou salvar uma nova, um novo keyframe aqui para a câmera. Depois, eu vou ter mais certeza de onde ela vai ficar. Ah, mas então, eu já sei que a câmera vai se manter em hold do frame 1 até o frame 116. Ela vai ficar estática nesse período. Depois que eu fizer o luxo saltar, a gente movimenta ela um pouquinho mais para frente aqui para deixar o luxo centralizado. Mas, por enquanto, eu vou ficar dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é animar a bolinha. Eu tenho aqui o primeiro keyframe dela. Vamos pegar essa pose aqui como sendo a pose inicial. A gente vai até o frame, como aqui, 43, onde ela vai bater no pé do luxo. Então, agora, eu pego esse bone root, pressiono G e eixo X e trago ele até aqui. E aqui, no drop sheet, eu salvo os canais novamente. Então, a gente tem essa posição. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com as poses. Então, ao se lembrar do nosso slide, a gente tem que ter um refinamento progressivo. Vai sempre do mais geral para o mais específico e a gente trabalha com as poses blocadas primeiro. Então, eu quero excluir a interpolação de movimento. Para isso, eu já vou fazer a criação dos keyframes de todos os bones aqui, para que eu consiga fazer isso para todos. Caso contrário, eu só tiraria a interpolação do bone root e eu teria que fazer isso novamente mais adiante. Então, eu venho aqui e seleciono todos os bones do rig da bolinha. No frame 1, pressiono I e vou colocar aqui posição e rotação, já que eu não mudo a escala de nenhum deles. E agora sim, aqui com o meu mouse no drop sheet, eu pressiono T de interpolação e mudo para constante. Agora, a gente vai ter a bolinha apenas visível nos keyframes que a gente salvar. Então, agora aqui a gente já sabe que mais ou menos aqui para o frame 57, no meu caso, essa bolinha vai ter voltado um pouco depois de bater nos pés do Luxo. Então, trago para cá e salvo no keyframe. E esse aqui vai ser o espaço em que o Luxo vai se abaixar para encostar nela. Se esse overlay estiver muito forte, a gente pode reduzir um pouquinho a opacidade dele lá. E agora, como uma animação depende da outra, por exemplo, agora que a bolinha depende do impulso que o Luxo vai dar para ela para ir mais para frente e a gente vai ter que animar o Luxo. Então, seleciono aqui o Luxo e vamos lá, a mesma coisa, eu vou selecionar todos os bones, pressiono I e vou colocar posição, rotação e escala, Luxo. E vou tirar a interpolação para que nós possamos agora fazer essa animação corretamente. Então, o Luxo vai acompanhar a bolinha até ela chegar e bater no pé dele. Com isso, então, a gente pode inclusive tirar o cenário para ficar menos poluído a nossa vista. E agora eu venho aqui e movimento o controle para que a gente tenha o Luxo reagindo, a bolinha batendo. E agora eu venho aqui no Dope Sheet, eu vou inclusive desmarcar essa opção aqui, olha, a gente pode ativá-la e desativá-la. Isso aqui mostra apenas o bone selecionado, o osso selecionado. E isso aqui, quando a gente desmarca, ele mostra o Rig inteiro. Como a gente está na fase de planejamento, eu vou salvar a pose inteira. Então, aqui no Dope Sheet, peço para salvar todos os canais. E agora a gente tem aqui a possibilidade de... de movimentar isso aqui melhor. Então, novamente, eu salto todas as poses. Olha só, a interpolação ainda está aparecendo aqui. Então, novamente, eu seleciono tudo. Põe no modo constante, porque agora a gente vai ter o resultado certo. E agora, gente, eu vou pausar, porque o processo vai ser muito semelhante, tá? Eu vou voltar aqui quando eu já tiver todas essas poses definidas, para a gente passar para a próxima etapa. Certo? Eu vou fazer uma pausa no vídeo e eu volto logo em seguida. Bem, pessoal, então, agora eu concluí essa primeira parte, que é tentar adequar a minha cena 3D à minha referência. Então, eu tenho aqui uma animação que ainda é muito incipiente, mas o luxo, ele já adere às poses que eu tinha colocado no animático. Assim como a bolinha. Só que, à medida em que a gente faz isso, a gente vai perceber que vão haver muitos problemas de temporização, né? E alguns, inclusive, de espaçamento. Porque, às vezes, o planejamento, ele só marca algumas posições, mas ele não nos oferece uma temporização correta. Então, agora que a gente já tem essas poses básicas, a gente vai fazer o refinamento de temporização. E, além disso, eu vou demonstrar outras coisas para vocês. Quando a gente está aqui no modo Dope Sheet, vocês devem perceber que nós temos visíveis a Armature do Luxo, a da bolinha e a da câmera ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente pode não querer fazer essas animações todas misturadas. A gente pode querer enxergar cada ação de cada objeto separadamente. E o Blender nos oferece maneiras de se fazer isso. Aqui, no Dope Sheet, nós temos alguns modos. A gente já viu o modo Grease Pencil, que permite que a gente veja os desenhos. Mas, nós temos aqui o modo Action Editor. E, no modo Action Editor, o que nós temos são as chamadas actions, ou as ações, dentro do Blender. E essas ações são um bloco de informação, né? E essas informações são as informações de movimento. São as informações de animação de cada objeto. Então, cada objeto animado possui a sua action. Eu estou aqui com a câmera selecionada e eu tenho aqui o Camera Action. O Blender dá esse nome automaticamente. Eu posso renomear isso aqui para animação da câmera, por exemplo. Então, aqui nós podemos selecionar as possíveis animações. Nós temos uma animação lá para a Armature do Luxo e uma para a da Bola. Essa aqui é a da câmera. Aqui, na câmera, eu posso, então, selecionar os keyframes com A, pressionar T e colocar a Interpolação BZE. Porque eu quero, por exemplo, que a câmera tenha esse movimento com a interpolação já da transição de um lado para o outro. E não apenas pule, né? Como se fosse sem interpolação. Assim como a bolinha. Se eu selecionar a bolinha, a gente já, estando aqui no Action Editor, a gente passa a ver apenas os keyframes da bola. Eu posso chamá-las aqui de bola apenas. É uma action que contém os keyframes desses Bonds. Então, isso é uma maneira de a gente compartimentar o nosso trabalho. A gente não precisa trabalhar apenas aqui no Dope Sheet. Isso aqui é muito útil para a gente ver todas as animações interagindo umas com as outras, mas aqui a gente pode trabalhar com elas em particular. Mais adiante, a gente vai ver outras funções das actions. As actions não servem apenas para compartimentar, mas a gente pode fazer modificações nessa action. Mais adiante, a gente vai fazer um ciclo de caminhada em que a gente não precisa animar todos os passos. A gente dá dois passos e a gente manda repetir uma action para fazer com que o personagem ande. Essas actions também são úteis se a gente quiser trabalhar com jogos, se a gente pode compartimentar blocos de animação. Então, se a gente imaginar um jogo em que a personagem pode correr, agachar, saltar, a gente pode criar essas ações separadamente em actions separadas e permitir que o mecanismo de jogo faça a seleção da action apropriada a partir de um comando. Então, se uma pessoa, por exemplo, ativar o comando correr, o mecanismo de jogo seleciona a action correr, saltar e assim por diante. Então, essas actions são muito importantes e nessa action inclusive da bolinha, vocês podem ter percebido que eu devolvi aqui a interpolação para que eu consiga ver melhor o deslocamento da bolinha e até a temporização. Dependendo dos casos, se eu colocar aqui como constante, eu não vou ter uma dimensão correta dessa temporização. Então, para esse caso, eu selecionei a interpolação BZE e vocês devem perceber também que eu não girei a bolinha ainda, tá? Porque conforme aquela lógica de refinamento progressivo, de pose, a gente vai do mais geral para o mais específico. Para o caso da bolinha, o mais geral é a pose dela e o mais específico vai ser a rotação. Então, antes que a gente consiga definir exatamente a temporização dessa bolinha, se ela está se acelerando, desacelerando corretamente, se a gente for tentar girar a bolinha agora, a gente vai ter um trabalho dobrado, triplicado, porque a gente vai ter que desfazer e refazer várias vezes essa rotação. Então, a última coisa que a gente vai fazer é trabalhar com esse bone aqui. Por enquanto, eu só marquei algumas posições e coloquei aqui um amassar e um esticar que ainda está muito incipiente. Inclusive, esse aqui eu vou colocar daqui para cá. Eu vou colocar a interpolação constante. E agora a gente já tem mais ou menos a nossa animação. O que eu vou fazer agora, eu vou desativar aqui os outros elementos. Eu vou pedir para o Blender fazer para mim uma renderização básica, o Play Blast, como a gente já viu, da nossa cena para ver se a temporização está muito ruim ou está razoável. Eu vou diminuir aqui a dimensão da renderização para ser mais rápido. e vou no menu View, Viewport Render Animation. E agora o Blender vai fazer essa renderização quadro a quadro. E logo, logo eu vou ter um resultado para testar aqui a minha temporização, sem depender da habilidade do meu computador renderizar isso aqui em tempo real. Porque, como eu vou mostrar para vocês logo em seguida, o meu computador não consegue reproduzir essa animação aqui no tempo correto, em 24 quadros por segundo. Então, eu preciso fazer essa pré-renderização, ou esse Play Blast, como se costuma chamar, para que eu consiga, em seguida, conferir se a animação está com a temporização correta. Bem, pessoal, então, agora eu terminei de fazer a renderização lá do Play Blast e pedi para o Blender reproduzir para mim. A reprodução eu venho aqui no menu Render, View Animation, ou seja, ele vai reproduzir aqueles frames que eu acabei de renderizar. E a gente vai agora ter uma melhor dimensão da temporização, para saber se ela está boa ou se está ruim. Eu sinto que há várias coisas a se mudar aqui, mas estou satisfeito como um primeiro tratamento dessa animação. Então, aqui, eu, inclusive, eu fiz a renderização, reduzi um pouquinho para 33%, para ser mais rápido ainda o processo, e pedi para o Blender salvar na mesma pasta onde está a minha cena, numa subpasta chamada Play Blast. Então, eu estou aqui na minha pasta, ele criou uma subpasta e salvou os vários frames aqui, individualmente, eu tenho aqui agora vários arquivos PNG. Então, essa aqui é a nomenclatura para o Blender usar a pasta atual. Se eu colocar barra, barra, ele considera que isso aqui é a pasta atual. E agora, Play Blast, por exemplo, se eu não colocar uma barra, vai ser o nome do arquivo. Se eu colocar uma barra agora aqui, ele vai criar essa pasta e vai salvar o meu arquivo de render lá. Como é um Play Blast, talvez a gente nem precise trabalhar com PNG. Eu posso colocar o formato de vídeo mesmo, que isso faz com que eu tenha menos arquivos aqui. Então, eu posso selecionar tudo, inclusive, apagar. E quando eu fizer a minha nova renderização de Play Blast, ele vai gerar um arquivinho de vídeo, que vai ficar mais fácil. Esse Play Blast, ele é muito importante, porque, como vocês devem ter visto aqui a minha cena, ela não consegue reproduzir a animação a 24 quadros por segundo. Vejam aqui, que o máximo que ela consegue, o meu computador consegue entregar 10 frames por segundo. Então, é para isso que é importante ter uma versão mais fidedigna da temporização, que é com base nela, agora, que eu vou fazer alguns ajustes. Eu ainda não vou trabalhar com as novas interpolações, eu vou fazer ajustes de temporização. Eu vou começar pela bolinha e pelo luxo, fazendo ajustes para ver se eu consigo fazer com que essa queda fique mais legal, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora, é, uma vez que eu tenho aqui vários arquivos, eu vou voltar para a Action Editor do Luxo. E eu vou agora começar a tratar essas poses aqui, para eu ter tanto uma melhor temporização, quanto um melhor controle das curvas de movimento. Então, eu também vou fazer aquilo que a gente já viu no outro vídeo, que é selecionar alguns bones que são referência para o nosso movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui o bone da cabeça e o osso da base, do root, da raiz, que eu posso selecionar aqui na aba do Object Data e acionar aqui em Motion Pets, eu posso pedir para calcular o caminho feito aqui, por exemplo, por esse bone. Olha só, esse osso está até razoável, ele está fazendo um trajeto legal. E vou fazer a mesma coisa aqui com a cabeça, eu vou pedir para calcular o trajeto. Esse aqui está menos legal, então, daí agora, eu vou, além de fazer ajuste de temporização, como que é o ajuste de temporização? Eu vou considerar isso aqui como uma pose e eu vou aproximar ou afastar das poses anteriores. Uma maneira de se fazer isso em bloco, eu posso colocar o meu cursor da linha do tempo aqui, pressionar Ctrl e clicar, de um lado ou de outro da linha do tempo, que ele vai selecionar todos os keyframes salvos para cá ou para cá, e daí eu posso pressionar G para mover, ou mesmo S para redimensionar todos. Então, se eu quiser transformar essa animação em algo mais rápido, eu posso facilmente pressionar S e redimensionar aqui, e depois fazer os ajustes finos frame a frame. Então, é isso que eu vou fazer agora, tanto para a bolinha, quanto para o Luxo, certo? Eu vou, em alguns momentos, eu também vou ligar aqui o keyframe automático, que isso aqui vai permitir que esses ajustes sejam feitos mais rapidamente. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, o Luxo, inclusive, vai atualizar aqui as curvas de movimento dele. Então, por exemplo, aqui no frame 110. Se eu quiser reforçar a curva anterior, eu vou agora trazer esse keyframe para cá, e por estar no keyframe automático, ele já vai salvar e atualizar essa curva de movimento para mim aqui. Então, isso aqui vai permitir que eu faça esses ajustes aqui de spacing, né? Se a gente lembrar lá do Richard Williams, a gente controla a temporização aqui no Dolph Sheet, arrastando, né? Afastando ou aproximando os keyframes, e o espaçamento, o spacing, o deslocamento espacial, a gente controla aqui na janela 3D. Então, eu vou fazer isso, que é o meu primeiro passo de ajustes. Eu vou pausar o vídeo, porque, novamente, é um trabalho que é bastante repetitivo, e eu volto em seguida com a nova versão do segundo tratamento dessa animação. Bem, pessoal, então, agora eu fiz uma nova rodada de ajustes, tanto de temporização, quanto de espaçamento nas poses do Luxo e da bolinha, e eu tive com o resultado esse arquivo aqui. Então, agora, ele já tem um pouco mais de sensação de peso, está um pouco mais sincronizado, e eu acrescentei, inclusive, algumas poses adicionais que não estavam previstas lá no animático, como complemento, porque lá era só mais uma referência. inclusive, então, além desse vídeo aqui, a gente já consegue ver os arcos de movimento realizados aqui pela base do Luxo, então, ele faz um arco mais harmonioso, assim como aqui o que eu defini para a cabeça dele. E, para a cabeça dele, é importante a gente ver que, em alguns casos, a gente precisa fazer duas verificações. Eu tenho aqui, eu vou ocultar esses caminhos, eu posso pedir para calcular, e a gente tem a opção aqui, de pegar a base ou a extremidade. Às vezes, a gente precisa ver a base e a extremidade. Então, eu fiz alguma verificação aqui dessas curvas na base, eu fiquei razoavelmente satisfeito com esse resultado aqui, talvez eu mexa um pouquinho aqui no frame 94. E, para mexer no frame 94, eu não vou mexer diretamente na cabeça, mas eu vou mexer aqui no bone do corpo. Isso, já corrigi um pouquinho mais aqui. E, depois que eu estiver satisfeito com a base, eu vou, novamente, fazer uma verificação em que eu vou olhar as extremidades, porque aqui isso também vai ser importante. importante. eu venho aqui em Tails e, olha só, a gente tem uma outra curva que ela vai levar em consideração aqui, o comprimento da cabeça do Luxo. Então, a gente também pode verificar essas curvas dessa forma. Além disso, a gente tem umas outras coisas que são úteis para a gente. Por exemplo, eu tinha uma pose inicial que era essa e já a segunda pose era essa. Vocês podem perceber aqui que eu tenho algumas poses intermediárias. E um jeito de se fazer isso, eu vou excluir essa pose aqui, a gente pode usar uma ferramenta que o Blender possui que chama Breakdowner, que é essa opção aqui embaixo, cujo atalho é Shift-E. E o Breakdowner, ele faz o que o nome sugere, ele vai criar um breakdown, ele vai criar uma pose de passagem usando como referência o keyframe anterior e o posterior. Então, o modo de funcionamento é esse. A gente coloca a linha do tempo aqui entre duas poses, seleciona os bones desejados e ao ativar essa ferramenta ou pressionar Shift-E, a gente move o cursor do mouse e vocês vão ver que ele vai oscilar entre a pose original que vai ser mais à esquerda e a pose final que vai ser mais à direita. Então, eu vou pegar aqui uma pose intermediária e quando eu faço isso, o Blender vai confirmar a criação da pose além de nos oferecer a possibilidade de corrigir isso aqui. Então, isso aqui é dado em percentual. 0% é a pose seria o equivalente a um hold, uma pose estática em relação à primeira e 100% a pose final. e a gente define aqui a intensidade desse entremeio. Esse é o meu cachorro, Pitoco, dando o recado dele lá no fundo. Pois bem, pessoal, então, agora que eu estou satisfeito aqui com esse resultado, eu vou iniciar o processo de liberação dos intervalos, dos entremeios. para isso, então, eu vou começar com a bola. Eu vou agora me dar por satisfeito aqui, vou pedir para excluir os caminhos que foram criados aqui e vou selecionar aqui no Action Editor a bola porque eu quero garantir que o espaçamento da bola esteja ok. A temporização dela está certa, mas a gente pode ver que ela desacelera ao chegar perto aqui do corpo do Luxo e eu quero que ela bata e tenha uma reação também quando o Luxo bater a cabeça dele nela. Então, para isso, a gente pode pressionar Ctrl Tab com o cursor aqui no Dolce Sheet que a gente já vai alternar lá para as curvas e isso pode ser útil para a gente. Então, vejamos aqui a bola com esse bom input. a gente tem aqui a posição no eixo X e eu vou ocultar todos os outros canais porque é a posição no eixo X que a gente quer que é esse deslocamento aqui inclusive que é o que nós temos aqui. Olha só, se eu controlar essa curva a gente vai ver isso aqui acontecendo. Então, olha só, a gente tem uma aceleração dessa bolinha que ela chega e vai desacelerando até chegar aqui na base do Lux. Eu não quero que isso aconteça. Então, para isso eu vou selecionar esses keyframes aqui, vou pressionar V e vou acionar a opção Free na verdade que não é Vector e daí isso aqui vai me permitir ajustar isso aqui melhor. Então, agora olha só, a bolinha ela vai sem desacelerar e vai bater aqui e eu vou fazer a mesma coisa com essa mudança de direção ela vai desacelerar rapidamente aqui eu preciso que ela fique mais ou menos reta então daí agora ela bate e vem um pouquinho para frente e daí agora quando o Lux bater a cabeça nela ela vai se acelerar novamente então eu vou trazê-la até um pouquinho mais para baixo aqui talvez inclusive eu faço o seguinte eu tire esse keyframe aqui e nesse keyframe que eu vou também transformar em livre eu vou fazer isso aqui em que ela vai se acelerar rapidamente e vai parar um pouquinho aí agora sim que agora a bolinha ela veio aqui mudou de direção rapidamente e desacelerou ou seja ela estava acelerando e foi desacelerando até chegar a essa posição que é a pose de contato ela basicamente parou e daí o Lux bate a cabeça nela e ela vai um pouquinho para frente até parar novamente e a gente pode ver mais algumas coisas aqui vamos ver a reação dela aqui eu acho que está até razoável a gente vai ter que colocar aqui a interpolação Desiê aqui também que ela estava como constante e aqui talvez a gente pode até excluir esse keyframe para que ele ela vá mais rápido lá para frente então a gente tem aqui um movimento bem rápido vou colocar esse como livre também e vou apontá-lo lá para frente de modo que a bolinha ela ela corra nessa direção a mesma coisa a gente vai fazer agora para o corpo do Lux isso aqui é a principal animação da bolinha depois a gente ainda vai fazer ela girar então por exemplo agora se eu considerar que a bolinha já está corretamente posicionada no espaço eu posso animar esse keyframe aqui que é a rotação então eu vou excluir os keyframes atuais que foram salvos porque eu quero agora salvar essa rotação então venho aqui no primeiro keyframe pressiono rotação e agora eu venho até aqui e vamos ver o que a gente vai fazer aqui eu inclusive eu tenho a rotação XYZ Euler isso aqui se pronuncia Euler e isso aqui vai ser útil para a gente porque a gente vai poder por exemplo girar isso aqui no eixo Z talvez ela vai dar 4 5 voltas então a gente sabe que 360 graus é uma volta posso colocar vezes 5 voltas por exemplo ele já vai me dar aqui 1800 graus ele vai fazer essa continha para a gente ó talvez isso aqui seja muito né então em vez de 5 voltas vamos tentar 3 3 vezes 360 graus ele como está com o keyframe automático ele já salvou aqui e a gente tem um descompasso que está acontecendo aqui ó que essa rotação se a gente olhar lá o ponto do tab e selecionar junto aqui o bone root a gente vai ver o seguinte a rotação ela também ela está acelerando e desacelerando a gente não quer que isso ocorra então aqui eu vou pressionar V novamente e fazer essa rotação ela ser linear basicamente com isso a gente vai conseguir que essa rotação ela fique mais correta e a gente vai ter uma outra rotação então ela vai ela vai girar para o outro lado talvez aqui ela dê uma volta para trás então vamos colocar menos 360 e depois a gente corrige isso aqui tá então nós temos aqui então ela vem para cá e dê uma volta para trás olha só uma volta é muita coisa então a gente pode inclusive agora vir aqui na própria curva pressionar G e Y e a gente tem uma uma rotação mais suave se isso aqui ainda ficar muito é porque ela está girando demais então G e Y a gente traz ela aqui para cima e olha só ela bateu voltou olha isso aqui já está um pouquinho mais desconvincente e agora então a partir daqui ele bate e ela gira mais um pouquinho nessa nessa direção para cá que ela vai parar vamos voltar aqui para confirmar ela vai parar aqui no frame 91 então a gente gira ela mais um pouco aqui no eixo Z isso aqui também é um keyframe livre então a gente vem aqui e acelera um pouquinho ela vai até desacelerar por completo então vamos ver aqui olha só então já temos aqui a bolinha girando ela girou muito aqui no final então talvez a gente deixa mais um pouquinho aqui e agora então a gente já tem essa bolinha funcionando muito melhor isso aqui vai exigir mais ajustes ainda então isso aqui é um trabalho que a gente já percebeu que é bastante ligado tentativa e erro tá eu vou fazer novos novos ajustes aqui posso até criar um pra cá e fazer uma outra rotação pra cá pra gente só ela não fica completamente estática olha só inclusive eu tenho um problema aqui eu preciso de um hold nessa rotação então eu preciso duplicar esse keyframe aqui e quero que ele dure até aqui mais ou menos um frame anterior então o que eu vou fazer eu pego isso aqui shift d e movo ele no eixo x e agora eu tenho um hold em seguida eu também posso selecionar agora os keyframes do luxo e vamos tentar vou selecionar vou selecionar tudo aqui agora todos os keyframes aqui na ação do luxo vou pressionar T e colocar BZ e e cruzar os dedos torcer pra dar certo quando eu olho isso aqui agora a gente vê que eu já tenho alguns problemas eu vou precisar colocar novas poses porque ele está meio que flutuando sem contraste nas poses então o que eu vou precisar agora é uma vez que eu tenho essas interpolações definidas aqui eu vou precisar criar umas poses intermediárias por exemplo essa rotação da cabeça aqui está horrível mas ela estava legal porque eu não tinha poses suficientes mas então aqui por exemplo eu vou precisar selecionar a cabeça e corrigir essa rotação aqui fazer uma contra-animação vamos ver a cabeça ela tem olha só onde ela tem keyframes aqui eu posso pressionar para cima que ela vai para o próximo keyframe para baixo ela vai para o frame anterior e o legal dessa essa lâmpada aqui que a gente pode usar ela como uma referência para o olhar do luxo então pressione para cima eu vou para o próximo keyframe e assim por diante agora já ficou melhor lembrando que a minha taxa de frames por segundo está muito baixa então eu vou precisar ter mais certeza do que eu tenho aqui eu vou criar um hold aqui então olha só o breakdown ele vai ser útil eu quero mais contraste eu não quero que ele comece a descer imediatamente eu quero que ele fique alguns segundos em pé então o que eu vou fazer eu vou selecionar todos os bones aqui do luxo eu pressiono A e seleciono aqui e vou usar o breakdowner para criar uma pose que favoreça essa pose anterior então shift E eu vou trazer aqui bem para a esquerda e vou colocar aqui uma porcentagem ou seja ele vai se movimentar um pouquinho talvez 1% opa 0.1 né 10% 10% é melhor então daí olha só ele ele vai manter levemente essa posição antes de começar a baixar para fazer a antecipação dele eu posso até movimentar o time aqui porque agora eu tenho essa posição esse breakdown aqui ó melhor definido inclusive eu tenho uma pose que não está muito legal eu vou fazer agora essas correções tá eu vou pausar aqui e vou retornar novamente quando a gente tiver uma animação mais corrigida tá esse é o próximo passo é a terceira é o terceiro tratamento que eu vou fazer nessa animação agora com a interpolação ativa tá e depois eu mostro o resultado para vocês bem pessoal estou aqui de volta com o resultado do mais recente tratamento né dado a essa animação aqui eu tenho um vídeo em que eu já começo a ver que o resultado está melhor mas ainda há mudanças a se fazer e novamente a animação é aquele aquela questão que a gente vai refinando até decidir que já deu né eu ainda vou fazer mais alguns ajustes por exemplo eu acho que a bolinha está girando demais nessa entrada eu vou fazer com que a rotação seja um pouco menor e entre outras coisas eu sinto que aqui ó por volta do frame 131 132 e a gente pode simplesmente clicar e arrastar na direita para a esquerda aqui nessa visualização do blender para passar frame a frame a gente pode também passar com as setas do teclado para a esquerda e para a direita tá eu sinto que o está faltando overlapping action né está faltando aquela propriedade né aquela característica dos corpos de que as partes não se movem por igual né não precisam chegar ao seu destino no mesmo frame então eu vou deslocar um pouco a animação aqui do corpo do Lux e não fazer com que ela fique completamente estática até o final da animação eu vou acrescentar um moving hold né um movimento sutil aqui no final um overlapping action né aqui e movimentar a bola menos então maneiro de se fazer isso antes inclusive deixa eu mostrar para vocês as minhas curvas de animação eu movimentei aqui o o bone root então se eu vier para cá pressionar control tab ou simplesmente selecionar aqui o graph editor a gente vai para o mesmo lugar então aqui no bone root eu vou ver como é que ele ficou vou pressionar home que o blender vai ajustar a visualização vejam só no bone root o que que eu tenho aqui nesse canal se eu ver aqui ó é a posição no eixo y é o y no local y é o eixo longitudinal então ele é para cima e para baixo então eu tratei de corrigir o o arco aqui e também remover a aceleração que ele tinha e a desaceleração porque eu quero que ele chegue de uma vez aqui no chão eu também fiz isso no movimento aqui no eixo x que é esse aqui ó para frente para trás ele também estava desacelerando ao chegar no destino mas como a gente pode ver por aqui ele chega no destino e para de uma vez então eu também tirei essa aceleração daqui esse aqui é a reboladinha que ele dá então eu mantive aqui com aceleração e desaceleração mesmo ele vai chegar no extremo vai girar para um lado depois vai girar para o outro e a gente pode então ampliar ou reduzir a intensidade desse giro aqui então o que eu vou fazer agora eu quero remover um pouquinho das rotações que estão lá no com essa bola desde o início então eu seleciono ela e pressiono home para centralizar tudo aqui e a gente passa a ver então esse campo azul aqui ó que é a rotação no eixo z é essa rotação que a gente vê lá se eu estou se eu já estou satisfeito com essa com esses destinos aqui eu posso reduzir o número de rotações aqui na origem então posso selecionar isso aqui pressionar g e mover no eixo y para cá para cima só ele né eu vou tirar aqui a rotação no eixo z então ocultei os outros aqui vou mover só ele para cima e vou vamos ver como é que vai ficar isso aqui olha só ele já está rodando menos eu acho que essa quantidade aqui vai ser suficiente agora vamos lá para o overlap in action eu seleciono lux ctrl w volta aqui para product sheet que eu quero voltar para cá e vamos lá olha só eu vejo que ele chega no destino aqui olha tudo junto uma das coisas que a gente pode fazer é fazer arrastar o pescoço e a cabeça para momentos diferentes por exemplo eu posso fazer com que o corpo chegue ao seu destino final aqui mas o pescoço e a cabeça cheguem alguns frames adiante então daí olha só eu já tenho uma sensação mais suave dessa transformação ele vai chegar no corpo no máximo aqui e alguns frames adiante a cabeça vira para frente eu posso como eu falei colocar um moving hold aqui também de mover sutilmente então eu posso pressionar G aqui no bone do corpo segurar com shift e trazer ele para cá e posso selecionar aqui a cabeça pressionar R duas vezes segurar com shift e fazer ela ficar mais próxima aqui também com overlap in action em frames diferentes ele não vai ficar mais tão estático e aqui eu vou me dar por satisfeito para essa animação tá eu vou fazer um último render ctrl s aqui e para não utilizar essa visão sólida eu vou entrar na visão renderizada com o ive vou ligar o cenário e vamos ver como é que vai ficar isso aqui vamos ver o fundo lá ele está funcionando corretamente legal eu vou talvez diminuir um pouco a intensidade dessas luzes elas estão muito intensas e também lá no na visualização do mundo eu vou colocar a força um pouquinho mais baixo talvez eu coloque um pouquinho menos de bloom também aumentar o threshold aqui eu reduzo a intensidade desse brilho aí legal ctrl s vou desabilitar essas informações extras aqui e vou lá na envio renderizar animação e assim que ele terminar eu mostro o resultado para vocês bem pessoal então agora aqui eu tenho o resultado final da animação eu considero finalizado ainda daria para mexer mais mas acho que está satisfatório para esse exercício e para chegar até aqui eu a partir do tratamento anterior eu fiz novos refinamentos eu não fiz nada de novo em relação aos processos eu precisei apenas verificar as os bones e checar o espaçamento tanto a temporização quanto o space o timing o space temporização e o espaçamento para garantir que a sensação de peso de aceleração desaceleração os princípios que a gente tem lá um overlapping action por exemplo e mesmo as acelerações e desacelerações se eu pressionar home aqui eu eu verifico todas as todas as curvas de animação que eu criei aqui criei os chamados moving holds que seria o equivalente ao movimento parado então por exemplo ao final da animação ele não fica completamente estático ele se move muito sutilmente para que ele não pareça ter morrido digamos assim já que a animação em 3D digital ela já vem em once então o hold completo ou então a uma postura completamente estática ela atua contra a sensação do ânima de que o personagem teria vida então é importante em animação 3D especialmente quando a gente está trabalhando em intervalos de um frame ou seja cada novo frame é um novo desenho é importante que a gente use esses moving holds ou seja esses movimentos muito sutis que deem ao personagem a sensação dele ainda estar vivo é importante entretanto não colocar movimentos supérfluos então a gente aqui para esse caso a gente estica uma acomodação assim como a gente também precisa criar movimentos de contraste então a gente tem aqui por exemplo os momentos em que eu aproximo e a gente tem aqui intervalos de um frame apenas eu tenho poses separadas por um frame sem intervalo aqui também a gente tem um outro contraste em que eu seguro um hold para daí fazer o movimento ou seja a gente tem contrastes entre momentos com mais movimentos e momentos com menos movimentos isso é importante para a gente oferecer uma uma sensação de peso uma sensação de dinâmica uma dinâmica de movimento que pareça mais verossímil mais realista então é isso pessoal eu esse processo ele leva bastante tempo então não se preocupem não tentem fazer isso tudo só de uma vez achando que em questão de uma horinha ou meia hora vocês vão conseguir finalizar essa cena tomem o tempo de vocês e façam com calma para tentar obter o melhor resultado possível certo depois dessa etapa de animação a gente vai trabalhar com a renderização e finalizar essa etapa de aulas que tratam o Luxo Júnior como tema depois da etapa de renderização a gente vai fazer uma aula síncrona que eu quero conversar com vocês e a gente ter um bate-papo para compreender o andamento da aula receber mais respostas e sugestões de vocês então na próxima aula a gente vai tratar da renderização e depois a gente vai fazer uma aula síncrona e nesse tempo vocês busquem fazer da melhor forma possível essa animação está certo estarei disponível no fórum caso tenha alguma dúvida alguma questão basta me escrever e a gente se vê na próxima aula então obrigado pessoal e até lá tchau